No posto de saúde do bairro Alto da Ressurreição, os pais e as crianças entram e saem rapidinho. Em vez de agilidade no serviço, isso é falta do atendimento. Seu Jeová não conseguiu vacinar o neto. A mãe dele trouxe ele de manhã. Agora tarde não pôde vir e mandou que viesse com ele. E não conseguiu. Joelma já levou a Lara ao posto do Renascença 1, ao posto do Parque Progresso e depois de mais uma tentativa frustrada, agora vai tentar o hospital do Dirceu. Vários jogaram atrás da menina, está atrás da vacina dela. A justificativa da coordenação do posto é simples. Faltou energia durante toda a manhã e parte da tarde. E como as vacinas precisam estar entre 2 e 8 graus, elas foram transferidas para isopor e caixas térmicas com gelo. A energia foi reestabelecida há pouco tempo e as doses voltaram a ser colocadas no refrigerador. Mas ele ainda não pode ser aberto para não comprometer a conservação. Devido a essa falta de energia, a gente suspendeu, mas já está tudo regularizado, a energia retornou e vai estar tudo ok a partir da segunda-feira. Porque a gente não pode aplicar hoje devido à temperatura da vacina. Segunda-feira, essa porta estará novamente aberta. Essa e a de muitos outros postos de vacinação. Porque a campanha contra a polio e o sarampo que encerraria hoje foi prorrogada. Devido aos baixos índices de vacinação em todo o país, o Ministério da Saúde decidiu esticar o prazo até 12 de dezembro. No Piauí, só 55,71% das crianças foram vacinadas contra a paralisia infantil. E só 48 tomaram a dose contra o sarampo. Nós vacinamos ainda muito pouco e hoje seria o prazo de encerrar a campanha. A meta é 95%, nós estávamos na faixa de 50%. Todas as crianças que tenham entre 6 meses e 5 anos devem ser imunizadas para evitar a poliomielite. A vacina contra o sarampo é para todas as crianças de 1 a 5 anos. Uma garantia para a vida inteira. E em nota, a Prefeitura de Teresina informou que a senhora entrevistada na matéria não encontrou vacina na Unidade Básica de Saúde do Renascença porque o local está em reforma. E por isso, a sala de vacinação foi transferida para a Unidade Básica do Dirceu 2. Acesse o nosso site www.nós.org.br Acesse o nosso site www.nós.org.br